Tenho aqui ao meu lado o Leonardo, que sabe tudo sobre esperança. Com certeza. Sobre criança e sobre esperança. E vamos começar o programa já ouvindo o Leonardo. Vamos lá! Só me restou lembranças de você, coisas que não vão mais sair de mim. Quando chorando você me falou O último encontro e pra nós dois o fim Levou meus sonhos, minha vida Conseguiu levar meu mundo e junto a minha paz E as suas fotos, o teu rosto São detalhes que na vida não se apagam assim Forte demais pra esquecer Traz de volta essa metade que levou de mim Pra nunca mais te perder Nunca mais dizer adeus Jamais sair de mim Nunca mais Preciso tanto de você para sobreviver Eu não sou nada, sou ninguém Sou capaz de morrer Farei de tudo o que é preciso Farei de tudo o que é preciso A reconquistar Além da vida, além do sol, mal Depois do mal Preciso tanto de você para sobreviver Eu não sou nada, além da vida, além da vida, além do sol, mal Depois do mal Além da vida, além do sol, mal Além da vida, além do sol, mal Depois do mal E aí? E eu tô vendo que você veio com a banda toda Olha só Rodinho Eu quero só o nome das meninas Os rapazes vão... Ah, a de cá, a mais pequenininha é a Gisele E a maior, a Virgínia Agora vão os rapazes todos Porque senão eles morrem de ciúmes Esse cabeludo aí, o trompetista é o maestro É o Tennyson O outro é o Sumer A Sumer da Paraíba O saxofonista O Gabrielzinho do acordeon O rapaz, eu esqueci esse comprido Meu nome é mesmo, gente? É o Edinho A bateria é o Claudinho Já tá há 20 anos com a gente aí pela estrada Nossa O lado de trás, o lado da guitarra é o Márcio É, teclado? O teclado é o Jô Não É o Jô, o Jô é... É Jô também? É o Jô Elcio E o Jô é tu E aqui? Aqui, qual? Aqui embaixo, ali o altão Ah, o pequenininho ali, como é o nome dele mesmo? Marcelinho Marcelinho, bonitinho ele, né? É, graça Uma salva de palmas pra esse pessoal E aqui o CD, Leonardo, nada mudou Aliás, esse título é bem a propósito com a situação que você viveu até a saída do Pedro agora do hospital Como é que ele tá? Graças a Deus ele tá bem, né? E do que nós vimos, do que eu vi desde o começo, desde o dia do acidente, pra mim ele tá ótimo, tá maravilhoso Mas você tava onde quando recebeu a notícia? Jô, eu estava na fazenda no Tocantins, Forromoso do Tocantins, quando eu cheguei em Goiânia, que eu fui pra minha casa, eu tava me preparando pra ir fazer um show no Rio de Janeiro, né? No City Bank Hall Quando eu saí, saí assim, já pra trocar de roupa, eu pego... A Apoliana, que é a minha mulher, falou... Tem uma notícia ruim pra te dar Nossa Ruim, eu falei, fala logo Foi O Pedro sofreu um acidente Aí como a gente fica vendo acidente na televisão toda hora, nas estradas, que a gente viaja muito Falei, ah, tá, mas que grau de acidente que foi Ela falou assim, olha, não tem ainda essas informações corretas pra te dar, mas... Olha, não foi muito bonito o negócio não, viu? E nisso eu fiquei com aquilo na cabeça, meio já transtornado e deu tempo Porque eu ia decolar às duas horas da tarde Isso, recebi a notícia nove e pouco da manhã Eu pensei, vou fazer uma... vou dar uma corrida na esteira Ali pra... e vou ligar a televisão Pra me ver se já tem alguma coisa, né? E fui, tô na esteira Quando eu vi a primeira... a primeira entrevista dos médicos De Intumbiara, Goiás Falando da gravidade do... do acidente Aí, João, eu já pulei fora dessa esteira E já corri pro telefone Liguei pra um amigo meu de Intumbiara O Zé Gomes Já liguei pra ele, falei, passa o telefone do hospital Já liguei pro doutor que tava... Cuidando do caso Que ia operar ele, que já ia cortar por causa da hemorragia Que já tava... já tava ali... intensa E ele falou, olha, Léo Realmente, seu filho tá... é grave demais o acidente dele Só que eu vou fazer aqui o possível e o impossível pra... pra gente tentar... é... pra que... é... pra que faça com que ele vá pra Goiânia Porque... aqui... se ele ficar aqui não vai ter jeito Aí eu vou fazer uma cirurgia nele agora Hemorragia... dá pra tirar... pra tirar a hemorragia Pra estancar a hemorragia Aí eu falei, então tá, doutor Quando o senhor terminar a cirurgia o senhor me liga O meu telefone é esse aqui Ele falou, tá bom Aí ele passou uns... uma meia hora Isso já... minha irmã já pegou a UTI de Goiânia Já foi pra Intumbiara Eu falei, Mariana, quando o Pedro... se der uma melhora com o médico Ele falou, pode tirar do hospital aqui Você já põe no avião, na UTI e traz pra Goiânia Tá bom E... aí quando o médico me ligou Eu falei, Léo, na água, é o seguinte Ele... ia retirar o baço, né? Mas não precisou A gente deu uma... uma... uma drenada na... na hemorragia Total que tava prestes a... a acabar com a vida do teu filho E o... o amigo meu aqui, o médico, meu amigo aqui Teve que fazer um... sugar o pulmão O pulmão dele, onde ele aspirou sangue Aspirou junto... sangue junto com terra Quando ele bateu naquela terra vermelha lá Que todo mundo viu o local do acidente lá Ele aspirou Então já... olha Então já pode ir pra Goiânia Falei, então a UTI já tá aí, já E eles conduziram o Pedro até... até... ao avião E o avião o levou pra Goiânia E o povo já me... chegou em Goiânia O pessoal já começa a me cobrar Por que você não levou direto pra São Paulo? Eu falei, porque Deus não quis, porque vá aqui Vá aqui, eu peço pra ir direto pra São Paulo E ele não aguentava Não aguenta o voo E realmente a viagem dele pra Goiânia foi um transtorno enorme Chegou em Goiânia praticamente morto Quer dizer, morto ele já saiu do local do acidente, né? É, claro, claro O dia que ele sofreu o acidente Que o cara... o cara que achou ele lá Que foi pegar o Pedro Ele falou, eu tava atrás do carro... do carro dele Quando o carro dele saiu da pista Saiu da pista que eu vi aquela poeira levantando Eu encostei meu carro e corri Pra ver se tinha gente dentro do carro E ele não tava dentro do carro Não tinha ninguém dentro do carro Quando eu vi o Pedro Ele tava uns... 40 metros longe do carro Então acredito eu que ele saiu do carro andando E pela dor e por tudo Desmaiou e caiu ali naquele local, né? Então, levamos pra Goiânia E foi aquele transtorno danado E eu fui antes de ir pro Rio de Janeiro Porque eu ainda fui pro Rio fazer o show ainda Porque tava... o Rio de Janeiro tava tudo já vendido lá E eu não poderia cancelar um show desse E ia dar outro transtorno na minha vida, né? Aí, cheguei no... Primeiro eu vou passar no hospital e visitar o Pedro Cheguei no hospital Quando eu entrei lá na UTI, Jô Juro por Deus, viu? Acho que pai nenhum no mundo merece ver um filho Numa situação daquela que eu vi Ele ainda tava entubado com a entubação lá Dos corpos de bombeiro lá de Tupaciguara Na divisa de Goiás com Minas ali O Jô, mas ele tava muito mal Eu falei assim, daqui a pouquinho Ele não vai aguentar, ele vai parar de respirar, né? Respirar nada Ele praticamente, ele bufava, né? Ele não respirava Era muito forte aqui, era muito forte Eu falei, meu Deus do céu Aí, a minha família já toda ali E eu fui pro Rio, voltei e pensei Ah, com fé em Deus Essa noite, né? Amanhã, quando eu voltar do Rio Ele vai tá melhor Melhor nada, cara Quando eu voltei Que eu fui ao hospital de novo visitar Quando eu entrei De um dia pro outro Em 24 horas Ele chegou a inchar uns 25, 30 quilos Aquele Pedro que eu ouvi no primeiro dia do acidente Não era o mesmo que eu tinha Que eu vi no outro dia Falei, meu Deus, que coisa Que que aconteceu E aquilo tudo inchado O pescoço Chega a topar aqui nas orelhas Aqui Eu fiquei muito mal Falei, é realmente Meu filho dessa vez Não vai ter jeito, né? Muito triste ali Os amigos dando aquela esperança Os médicos nem tanta esperança, né? Porque eles tão ali juntos Eles que sabem da ciência Da medicina O que tá acontecendo Só sei que teve um dia lá, Ju E a gente não dorme, né? Aí você vai pra casa Porque tem horas no hospital Você passa a atrapalhar, né? Você tá ali Você tá atrapalhando Vai embora dormir Vai descansar Você deita pra descansar Você põe o telefone Ali na cabeceira da cama Qualquer mensagem que chega Você já pensa no pior Já acorda, já ora Aí teve um dia Um dia O dia D mesmo Que ele teve uma parada cardíaca De sete minutos Que é uma coisa assim Segundo a doutora Ludmilla É dificilmente uma pessoa Volta Volta, né? E é a Ludmilla mesmo Que falou Que falou pros meus amigos que estavam Meus familiares que estavam no hospital Olha Eu tá com a parada de Já deu cinco minutos de parada Já Estamos tentando reanimá-lo Mas tá difícil E vocês podem avisar a família Que ele vai entrar em óbito Vocês que Vocês que é amigos É primo Não é, né? Vê como vai falar pro Leonardo Como é que vai falar pra avó Pros irmãos Porque realmente Não vai ter jeito Eu acho que não Não tem jeito Quando deu seis minutos Ele Ele restabeleceu Voltou, né? Voltou e E começou Aí ficou mais Sempre o quadro Sempre ruim Ruim, ruim Até Que um dia O pessoal Os médicos de Goiânia Falou Olha Se você Quer tirar ele daqui E levar pra São Paulo O momento Eu acho que Que é amanhã Porque hoje Ele teve uma melhora Ele deu uma melhoradinha E amanhã Se ele estabelecer Se o quadro dele estabelecer Do jeito que tá Você pode transferir ele Pra Pra São Paulo Aí eu falei Que hora mais ou menos Doutor Ele falou Ah Eu acho que Onze da manhã Você pode transferir Eu já deixei tudo preparado Já preparamos aqui O hospital Ciro Aqui de São Paulo E No dia seguinte Eu acordei Já liguei pra minha irmã Falei Que é a Mariana Que tava tomando conta de tudo Falei E aí Mariana Ela falou Olha Já tá liberado Estamos passando por Os últimos exames aqui Pra não dar nada errado Já vi uma equipe de São Paulo Falei Então tá bom Vai correr tudo bem Se Deus quiser Aí vai aquela correria Sai do hospital Vai pra Vai pro aeroporto E os batedores da polícia De Goiânia Ajudando Abrindo o trânsito E chega lá E eu Eu fui em outro carro Pra mim Pra vir em outro avião Né Quando eu chego lá No hangar Dos sete taques aéreos Chega lá Falei Pô Eu tô vendo O jato tá ali Pra que a UTI Não decolou É porque A marca não passa Na porta do avião Falei Meu Deus do céu Não passa Aí teve que tirar Uns parafusos da marca Tirar um Tirar praticamente o Pedro Aqueles tanto de aparelho Ligado ali Pra pôr dentro desse avião Dessa UTI Que era a portinha Que era a portinha Do Lear 35 Uma portinha pequenininha E o Pedro é meio grande Até que passou Graças a Deus A UTI decolou Pra São Paulo Eu decolei logo atrás E o avião nosso Mais lento É a UTI O Lear 35 O Lear 35 voa A mil por hora Quando chegou Quando ele pousou Em São Paulo Eu sempre falando Com o meu piloto Vai chama aí no rádio Ver se já pousou A UTI de Goiânia Ele falou Pousou Já pousou já E quando nós pousamos Com o encosto Do avião nosso Eu tô vendo O diabo da UTI De novo No aeroporto de São Paulo Eu falei Mas que gente O UTI é pra Não é pra escapar mesmo não Aí o que que aconteceu Pra descer do avião De novo Foi uma Foi um Deus nos acuda E desce Não desce Ficaram 40 minutos Pra transferir Da UTI De Goiânia Pra dentro Da UTI Terrestre Do Sírio Pra levar Ele praticamente Chegou no Sírio Com zero De pressão Quando chegou E a polícia de São Paulo Também abriu tudo Do pessoal do trânsito A gente tem que agradecer Todo mundo Abriu o trânsito O Pedro chegou lá Em oito minutos Do aeroporto Até o Sírio E nós naquela expectativa De ele chegar no Sírio E poder salvar Porque a gente Veja tanta gente Entra doente Sai ali andando É tão bonito É tão legal Vai acontecer com o meu filho Também se Deus quiser E entrou pra lá E nas primeiras 24 horas Os médicos não deu o boletim Não deu nada Eu esperando aquela Aquela angústia danada O que é que vai acontecer E esperando já o pior Né Aí estabilizou E ficou Aí ficou em coma E passei a visitá-lo lá E dormiu Acho que 40 dias dormindo Né E eu 40 dias acordado É sim Pra compensar Aí joelho Porra O que é que vai acontecer Vai acordar Vai demorar Porque o médico falava Pode demorar Pode acordar Hoje Leonardo Pode demorar 10 anos pra acordar Ou acordar Acordar e não Movimentar nada Sim Porque ele teve Uma parada cardíaca Sim Ele teve duas Ele teve duas paradas cardíacas Ele teve uma de Não De uma de sete minutos Ele teve uma de três Primeiro Depois teve uma de sete Quem aguenta de três Aguenta de sete Aí joelho Aí de repente Cara Um dia Eu tô lá em Goiás Pra fazer um show Na fazenda de um amigo Dormindo O pessoal bateu na porta Lá Eram as sete horas da noite Num domingo Eles abaiavam Falei O que que foi O que que foi Falei Cara O seu filho acordou Falei É mesmo Mas foi uma alegria Tão grande Foi uma farra Nós gritamos E foi Rezamos Foi muito gostoso De ter Foi a melhor notícia Que eu tive Na minha vida Foi aquela Seu filho acordou Mais do que No nascimento dele Mais do que No nascimento dele Né Seu filho acordou Cara Acordou e já falou E falou Falou com a mãe dele Aí eu falei Que maravilha Rapaz Eu peguei Um avião Vim no outro dia Já vim E cheguei lá E ele já tava Todo já Aí eu cheguei Pra lembrar Quem eu sou Aí ele falou Meu pai Ai Meu pai Eu falei Será menino Você não tem dúvida não Será mesmo Você tem certeza Tenho Tenho certeza Porque daqui a tamanho Podia ser filho do Sérgio Reis Né Podia É verdade Nessa área Tem que se desconfiar De tudo Tudo Aí Aí O que aconteceu Daquela Daquela primeira Encontro com ele Que ele falou Pai Falando Perguntando das coisas Eu comecei a cantar Uma música com ele Eu falei Você sabe cantar ainda Sabe Eu falei Eu sei Que a voz bem fraca Que ele Que ele tava bem Assim Acabadinho Eu falei Você sabe cantar Alguma música Qual música Que eu cante pra você Ele falou assim Foi traído Menino e bebo Você não pode brincar Com esse povo Porque eles falam a verdade Qual música você quer Que o papai canta pra você Ele falou Eu não sou cachorro não Valdir que soriano Jô Eu não acreditei naquilo Eu falei assim Então vamos nós E mandei Valdir que soriano Mandei E teve uma parada no meio Que eu errei a letra E ele mandou junto Eu falei Não pai A letra é assim Eu falei Rapaz Esse menino tá melhor que eu E dali pra cá Jô Eu vim alimentando A esperança A alegria E as orações Desse povo brasileiro Maravilhoso Que foram muito Muito forte Pro Pedro Tá aqui hoje Com a gente Eu nem sei como Como Eu agradeço Graças a Deus Eu estou aqui hoje Num programa desse aqui Desse nível aqui Dessa audiência maravilhosa Que o Brasil inteiro vê Pra poder agradecer O povo que rezou demais Jô Parabéns Parabéns E todas as religiões Ai que maravilha Aí eu pensei Eu que pensei Que eu tinha Sofrido muito esse ano Com muitas coisas Que aconteceu comigo Hoje eu estava falando Eu sofri nada Graças a Deus Só tinha os Vitória Esse ano Então Eu Agora então Ontem eu fui buscar Lá no Lá no No hospital E ele já Tá ficando em pé Já tá dando uns passos Sozinho Jô É um milagre Cara Pra quem Pra quem Pra quem Ouviu E viu Que eu vi É O pessoal já mandando Preparar um Um velório Porque onde é que vai ser velado Se é na Câmara Municipal É na Câmara Municipal De Goiânia Ou vai ser Aonde vai ser Pergunta pra família Que tá entrando em óbito E hoje Tá aí Com aquela cara De sem vergonha Que ele tá Já E a cara De sem vergonha Não tem nada A ver com o Sérgio Reis Também Não Mas parece que Aquele berrante Do Sérgio Reis É moco Aquele veio foi em mim Eu acho Não dá fruto Aquele não Vamos terminar Esse bloco Aqui com você Cantando aqui O Temporal de amor Temporal de amor É Pode ser? Pode Não Pensa em mim Vai Vamos com Pensa em mim Pensa em mim Em vez de você Fica pensando nele Em vez de você Em vez chorando por ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Não, não liga pra ele Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembre que eu Há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino A felicidade E a felicidade Pra mim é você Quero fazer você feliz Quem sem mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Quem sem mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Daqui a pouco eu volto com mais Leonardo. Vamos lá. Tenho aqui ao meu lado Leonardo. O programa de hoje é dedicado ao Pedro e à Criança Esperança. Porque o Pedro é um pouco de duas coisas. É um pouco criança e é a esperança, né? É verdade. É uma coisa importantíssima na recuperação de qualquer um, de qualquer pessoa. Agora, eu tenho aqui ao meu lado, na realidade, não é bem o Leonardo. É o Emival Eterno Costa. Que nome é esse? Rapaz, Emival Eterno Costa. Vou te falar o que é. É o nome que tem, que vem com bula. Não sei se eu digo. Não, diz. Agora vem fazer. É assim, Emival, Emival é de um político lá do estado de Goiás. Emival Caiado, de uma família muito famosa na política lá em Goiás. Eterno, Eterno é do Divino Pai Eterno, da festa lá de Trindade, lá em Goiás. Que é uma festa muito popular, que em uma semana passa dois milhões de pessoas lá. E Costa, é isso que você pensou mesmo. Eu não pensei em nada. Pensou não? E Costa deve ser portuguesa. É família, é da família, é da família, é da Costa? É. É, agora, Emival... Emival é de fuder, né, Bicho? É, é. Emival, imagina te chamando pra fazer show. Emival, com vocês, Emival. Com vocês, Emival, com vocês quem? Não foi ninguém. Emival, Emival, é melhor e não faz mal. Aí já tira. Agora, Eterno é bonito, que é quase que uma homenagem ao Pai Eterno. Eterno, eu gosto muito, porque é eterno, né? A gente não... Já sabe como é que é, né? Agora, me explica. Me explica. O que é que será, meu Deus? Ah, ele tá colocando. Ah, tá botando. Ah, tá, desculpa aí. Pronto. Isso é. Tava puxando o... É porque eu tenho 10% de leso. Eu sou o médico... Desenvolvido? Não, não. Geral? Não tem. O médico, quando perguntou pra mim, lá assim, lá no hospital, assim, antes do Pedro saiu. Não, quer dizer, eu perguntei, doutor Calil, o Pedro vai ficar com alguma sequela, tá? Ele falou, não, meu filho, eu acho que com o decorrer do tempo agora, nada de sequela. Eu falei pra ele, impossível, doutor. Ele falou, impossível como? Eu falei, antes do acidente, eu já tinha 15% de sequela. Eu falei, aliás, doutor Calil, lá em casa, todo mundo tem 10% de sequela, sem qualquer tipo de acidente. É um povo doido, bicho. Quer dizer, o máximo que pode acontecer é agravar a sequela. Com certeza. Zerar não tem... Zerar sem chance. Quem foi que deu o nome Leonardo? Fui eu. Você mesmo que se batizou. Fui eu. Como é que você se inspirou com o Leonardo? Eu trabalhava numa farmácia lá em Goiânia. Isso em 82... Pra 80... Dois anos, 84. Foi dois anos de farmácia. E eu, eu limpava o chão da farmácia, né? E limpava as vidraças da farmácia, os vidros de perfume, perfumaria, remédio, tirava poeira e tal. E tinha um motorista do meu patrão, do Anselmo, que todo dia que ele chegava, a gente ficava conversando sobre futebol, né? Nas folguinhas ali, quando o patrão virava as costas, a gente começava a conversa de futebol, né? E ele falou... Desculpa. Olha, hoje eu vou embora mais cedo que a minha irmã vai ter gêmeos, tá? Eu falei, é, que maravilha. Como é que vai chamar... É dois homenzinhos, vai chamar Leandro e Leonardo. E o meu irmão, meu irmão tava trabalhando numa banda lá em Vianópolis. Oh, meu Deus. E ele tava doido pra fazer uma dupla sertaneja, né? E o meu irmão já tinha cantado com os dois amigos dele lá, uns traíram lá que traíram ele e tal. E aí, aí eu falei, Leandro e Leonardo, olha que maravilha. Cheguei em casa, o Leandro tava lá, o Luiz, né? Luiz José Costa, que é o Leandro. Esse é o irmão do Hemival, o Luiz. Eu falei, ô, Luiz. Ele o quê? E ele sempre gostava, leva vantagem em tudo, né? O que que você acha do nome da nossa dupla ser Leandro e Leonardo? Ele falou, rapaz, mas é moderno demais, né? Porque naquela época... Moderno demais o Hemival. Ele falou, olha, trio Parada Dura, que é o sucesso da época, era... Chitanzinho e Chororó. Dois nomes de passarinho, né? Milionário e José Rico. Falaram, o que que tem, bicho? Ele falou, tudo bem, então eu vou ser o Leandro. Falei, tá, então... Larga essa merda do Leonardo pra mim mesmo. Leandro e Leonardo. Comecei na boate Canta Viola. Canta Viola era boate... Boate entre aspas, um puteiro que tinha lá em Goiânia. E, né, e eu ali... Começo de vários músicos. O Chiquinho começou também. Opa! Com 13 anos tocando no puteiro. E saiu, saiu, né? Saí mesmo. Tem uns que não saem, João. Tem uns que tá tocando no puteiro até hoje. Mas fala, aí você tava lá... Na boate, entre aspas... É, e cantando ali naquela boate ali, toda... O dinheiro que eu ganhava lá mesmo eu deixava. Que não era muito dinheiro, né? Mas também as putas eram tudo baratas. E as reclamavam demais, todo dia. As mulher dava, 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 não tinha dinheiro. Falei, que porra é essa? É, não sei o quê. E o dinheiro que eu ganhava eu... Dava pra elas. Aparecia. Aparecia, tadinha. Esse bichinho difícil das meninas... Vida fácil que é vida fácil. Vida fácil? Rapaz, eu dava meu dinheirinho pra elas. Nunca arrependi disso. Deus só me ajudou. Muito bem. Muito bem. É claro. E aí ficou mesmo... Ficou o Leonardo. É, ali o safoneiro rindo porque ele mora nesse lugar. Isso é o cafajeste dos marocos. Ele só sai pra me tocar e pronto. Mas o paraibano é que tem mais jeitinho assim de... Ah, o sumézinho, sumé. Como é que é? Sumé. Sumé. Ela se dá lá da Paraíba, chama-se sumé. Olha, que maravilha. E o... Do puteiro em diante, você não recaiu mais no Hemival. Ficou o Leonardo pra sempre. Graças a Deus. O negócio de Hemival, graças a Deus. Esse dia, um tempo aqui, uns dois anos atrás, eu ainda passei... Foi raiva com esse nome Hemival ainda. Eu achei que eu tava livre desse excomungado, desse nome. Fui lá em Brasília, um amigo meu falou... Leonardo, tem uma casa pra vender aqui. Aqui no Lago Sul, aqui em Brasília. A casa é maravilhosa, na beira do lago, tá? Eu falei, rapaz, eu tenho medo de comprar a casa aqui. O povo quer tudo enrolado, né? O vó tem medo pra sair na televisão aí, tá? Mas vamos lá ver. E na chegada, o corretor falou... Olha, eu acho que você vai conhecer... Acho que você conhece o dono dessa casa. É um senhor. Ele tá mais ou menos com uns 80 anos de idade. E a família dele é da de Goiás. A família dele é famosa. É caiado. A família é caiada. Falei, é? É, que é? Meu nome, vamos dizer... Hemival. Aí quase que eu voltei lá do portão mesmo. Não quero ver essa casa mais, não. Aí, Jô... Falei, vamos lá, vamos ver, né? Moço, aí, a casa é bonita, entramos lá. Do jeito que nós entramos, o corretor mostrou a casa inteirinha pra nós. O Hemival Calhado tava sentado, tava sentado numa cadeira de balança lendo um jornal, é um livro, não me lembro. Do jeito que ele ficou, que eu vi, ele ficou. Nem boa tarde, nem boa noite, ele falou. Eu falei, ei, Hemival, velho. Mas ele tava vivo? Vivo. É, agora não tá mais. Cadeira de balança ali, ó. É, boa pergunta. E com aquele livro disfarçando aqui, né? Oi, Hemival. Oi, Hemival. Vote em mim, vote em mim. Vote em mim, Hemival. Liga pra mim, aí já mistura uma com a outra. Né? E o... Quantos... A família tem quantos irmãos, quantos filhos, como é que é? Quanto agora a árvore genealógica toda? Quantos irmãos... Nossa, nós somos oito irmãos. Né? É, vivo só eu. Os outros tudo trabalham. Tô brincando, é só o Leandro que morreu. São quatro irmãs e três homens agora. E as irmãs tá lá com o maior de sobrinho e tudo, tudo largado demais. Só tem um que é casado, os outros tudo largou demais. O marido largou dessas, o povo vai ficando feio demais. Sabe, vai virando, rapaz, aquelas canceladonas demais, sabe? Eu falei pra gente, vai tomar um banho, vai na loja, vai no salão, né? Vai tomar um banho. Vai tomar esses dentes, meu povo, pra rir pro povo, pra ver se vocês arrumam o marido. Mas ô, povo fez, João. Mas aí... Aí... Ei, 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 maiora, que eu vou em casa só no ano que vem, hein? Agora, e quantos sobrinhos... Mas tem, João. Mas tem, sobrinho demais. Deve ter uns 80. Não, mas é menino pra dar com um pau. Não, para. Não, para não. O povo lá é feio, mais forte que sabor. Mas o que? O que vocês esperavam? Ele foi criado em puteiro, gente. Ele tem que se expressar. É uma prática excelente. Vamos, eu quero ouvir mais uma palhinha aí, compadre? Comadre? Pode ser? Vamos lá. Ah, vamos lá. Veste a calça, Santropé, que deixa o ringuinho de fora. Entra na ronda e rebola, rebolando sem parar. É gera, gera, geração. Corta a bola, volta a calça. Toda hora de tanto se esfregar. Saia de corpo, passo de barriguinha de fora. Entra na ronda e rebola, rebolando sem parar. É gera, gera, geração. Anos 60 que quase se arrebenta. De tanto se esfregar. Então, requebra, esfrega, requebra, esfrega no compadre. E ele levanta, acende, acende o fogo da comadre. E vai de frente, requebra, esfrega, requebra, esfrega no compadre. E ele levanta, acende, acende o fogo da comadre. E vai de frente, requebra, esfregando, rebolando até o chão. Ai, de bundinha, revestendo a cinturinha sem deixar cair no chão. E vai de frente, requebra, esfregando, rebolando até o chão. Ai, de bundinha, revestendo a cinturinha sem deixar cair no chão. Seu primo tá assim. Primo passinho, ah, que figura, cara. Trabalhava com você, né? Trabalhou 20 anos comigo. Fazendo o quê? Nada. Bebendo. Bebia muito? Muito. Quer dizer, a gente bebia, né? Você bebe muito, não. Não, hoje não, né? Assim, de noite, de saúra, você só ficou bem fraquinho. O quê fraquinho, por exemplo? Ah, tudo fraquinho, né? Mas o passinho era bom? Não, o passinho é meu primo e nós estamos com amizade desde antes que a gente deu... Eu cantar, sabe? E ele é uma figuraça, eu amo ele, sabe? E ele trabalhou 20 anos e ele tem cada história dele, eu acho que eu vou escrever um livro sobre ele. Por exemplo. Aliás, ele fazia a sua segurança, é isso? Era, era. Ele era um cara muito forte, malhava muito. E depois que começou a viajar comigo e começou a ganhar um dinheirinho a mais, começou a ficar sem vergonha, parou de malhar e malhava só o corpo, né? Malhava bem. Nos dentes. E... Então, a história dele, cara... Eu viajei para os Estados Unidos, uma certa vez, uns três anos atrás. Aí ele falou, ah, Leonardo, já que você está de férias, nós estamos de férias, você vai viajar para os Estados Unidos, eu posso ir para a fazenda sua aqui no Guapó? Eu falei, claro, pô. A fazenda é sua. Vou levar a minha mulher, meus filhos. Falei, é, vai que a minha mãe está lá também, minha família está lá e... A minha mãe é prima do pai dele, é um rolo, lascar o povo, né? Aí, foi. Aí, quando eu voltei dos Estados Unidos, estou vendo ele enfaixado, marrom, afasta daqui até aqui, assim. Que as fachonas, pô, sabe? Sim, suja. Marrom. O que aconteceu, moço? Ele falou, vou contar para você, rapaz, o que aconteceu. Ele falou, olha, sua mãe me chamou para matar um porco. Na ronça tem estranho, sabe, matar porco, que dá a peixaraba debaixo do barco do porco, pá. Pega bem no coração, diretão. Deixem, guixa. Não, grita, grita. Se grita valer, esse porco não morria, né? Porque ele grita igual o porco, grita quando ele vê uma faca, menino. Aí, aí, Leonardo, a minha mãe. Leonardo, aí o passinho teve uma ideia boa. Falei, o que foi, mãe? Aí, ele matou o porco, né? Um porco grande, bem grande, de umas 10 arroba de porco. Porque o povo, na rosa, tem maneira de fritar, tirar o torreio para beber com cachaça. Aquele torcinho branquinho, aquela pele, aquele trem, põe para... Você não conhece, não, mas... Mas como? Não conheço, mas como? Mas como? E aí? Aí, a minha mãe falou, ele teve uma ideia maravilhosa. Falei, o que foi, mãe? Aí, ele pegou esse porco, ele forte, mas ele juntou esse porco nas costas, já morto. E falou assim, Carminha, que é a minha mãe, vou pôr em cima daquele mataburro. Você conhece? Já viu o mataburro, Jô? Aquele que o carro passa em cima, para não abrir porteira. Eles põem quatro pau, assim, de cada lado e deixam um vão no meio. Aí, o carro vem e passa e o boi, o cavalo não passa. Porque é, praticamente, só para carro mesmo passar. Ele pegou aquele porco e pôs, eu vou pôr em cima desses quatro pau aqui. E vou esticar essa mangueira, essa mangueira d'água aqui. E vou jogar, vou abrir o porco, vou lavar. Esse sangue vai escorrer para baixo do mataburro e não vai sujar a casa. Aqui, o quintal da casa. Maravilha. Foi, né? E já com as cajibrinhas na cabeça. E foi, tá lá. E ele botou o porco lá e abriu as pernas em cima do porco. E tá lá abrindo o porco, né? Abriu, abriu a banda do porco, que é esse torcinho dessa grossura, assim. Ele, ô, que maravilha. É bobo, igual, ó. Ó, tá grossura desse torcinho, Carminho. Vem ver. E tá, e toma, e bebe, e bebe, e bebe, né? E tá, e tá. E água, e água, e tem o sangue jorrando em cima daqueles paus. Lá não era paus, era trilho de ferro. Sabe o que é esse trilho de ferro? Sim, sim. E ele lá, gostou o porco no meio. Aí, Jô. Ele tinha bebido meio demais. Ele escorregou essa perna. Ele descalço, né? E ele tem o pezinho pequeno e o pezinho fininho, sabe? Parece um pé de mulher. Bem fininho, que as mulheres caçam 35, sabe? O Jô, ele escapuliu na greta do ferro, do trio de ferro. Moço, pegou daqui até aqui, o couro subiu tudo aqui. Ficou parecendo uma cenoura descascada. Moço, hein, coitado. Aí, ficou 90 dias sem trabalhar e pedindo desculpa e tal. Falei, não, não tem problema, não. A gente não vai sentir muito a sua falta. Fiquei tranquilo, né? Imagina. E ele tomou remédio demais da conta. Depois desse trem, começou, sabe? Ainda deu umas duas erizipelas nele ainda, porque... Claro, imagina. Ficou um monte de bactéria ali. Bactéria de porco, bactéria de tudo que você imaginava. Bactéria de tudo. Olha só. Eu quero ouvir... Eu acho que a primeira vez que você veio ao meu programa, você cantou. E eu quero ouvir agora, no final desse nosso papo, entre tapas e beijos. Olha, a primeira vez que você veio ao programa, é. E aqui tá o CD. Nada mudou. E tá preparando um CD novo, de boleros? É isso, não? Tô maluco? Tentando preparar um CD de bolero aí, né? Sei lá, tô... Boa ideia, ótimo. Vai ser legal? Acho. Mas que tipo de bolero você acha, assim? Aquele bolero... Mais clássico? É, é. Ou mais raparigueira? Não, raparigueira é bom. Tirei dois microfones. Tirei o meu e o outro, ó. Tem importância. A gente põe. Eu acho que faz uma mistura dos clássicos, do Cruces, aquelas coisas. Mais aqueles do El Bigode Que Canta. Você lembra desse nome? Qual que era? Era o... Miguel César de Rizla. Perfume de Gardena. Invenido Granda. Invenido Granda. El Bigode Que Canta. Já ouviu falar nele, não? Não, eu vou pesquisar. Fechou aqui tudo que é ptero que tinha em São Paulo. Meu ídolo, é? Que que é isso? Não tá sabendo? Não é verdade? O Bien-Venido Granda tem um bigode enorme. Não, eu vou pesquisar direitinho sobre... O rei da zona. Depois você deixa pra mim os nomes aí que eu vou pesquisar. É legal, é legal. O som é sensacional. Eu quero. Vamos lá, então, no nosso entre tapas e beijos. Perguntaram pra mim se ainda gosto dela. Eu sou da galinha. E sempre queremos mais. Se me manda ir embora. Se me manda ir embora, eu saio lá fora e ela chama pra trás. Entre tapas e beijos. Entre tapas e beijos, é ódio, é desejo, é sonho e tempura. Um casal que se ama até mesmo na cama provoca loucuras. E assim vou vivendo, sofrendo e querendo esse amor doentio. Mas se falto pra ela, meu mundo sem ela também é vazio. É sonho e ternura. Um casal que se ama até mesmo na cama. E assim vou vivendo, sofrendo e querendo esse amor doentio. Mas se falto pra ela, meu mundo sem ela também é vazio. E Leonardo? Qual que é o seu aí? Acho que é esse aqui. Tudo faz. Um pega a lepra do outro e pronto. O Leonardo que, além, graças a Deus, o Pedro já em casa. Manda o meu grande beijo pra ele. Manda, filho. Aguardo ele aqui. Tá bom. Tá? É o que você quiser. Mesmo. E você ainda tem show dia 12 em Jacarezinho, no Paraná. Dia 13 em Curitiba, também no Paraná. Quantos shows você faz por mês? Tá fazendo quantos shows por mês, mais ou menos? Ô, João, nós estamos chegando agora de uma turnê que fizemos pelo Nordeste, no São João Nordestino, que é a coisa mais gostosa do mundo. E eu tô trazendo de lá milhares de abraços e beijos pra você. Aquele povo gostoso do meu Nordeste. Gente, como eu amo o Nordeste. Povo maravilhoso. E fizemos lá 20 shows. Direto e reto. São quase 5 por semana, né? É, foi muito show, graças a Deus. A gente faz a média de 12, 13 ainda, todo mês, o ano inteiro, 130 shows por ano. Parabéns, benza a Deus. Amei, Jesus Cristo. Muito obrigado, eu conversei com o Leonardo. Também gostei. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus.